E aí, chegamos com mais um rolezinho, o quadro da TV pra naturismo que te presenteia com as melhores dicas pra você escapulir de casa e se alucinar com eventos primaveris em Curitiba e região. Olha só, neste fim de semana de Dia das Crianças, sugestões tamanho família, que envolvem motocas customizadas, ACDC pra pirralhos roqueiros, cinema na Ilha do Mel e uma celebração caseira, mas ajeitadinha, os 500 episódios do Papo Educativa com um bailinho à altura. Bora nessa, o rolezinho de hoje está no ar. Pense num playground para gente grande, pense num rolê pra piazada com gincanas e churros. É, a sétima edição do Curitiba, Custom Day, rola neste fim de semana, sábado e domingo, no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Tem a exposição de carros e motocicletas customizadas e de viaturas antigas da Polícia Rodoviária Federal. Para os papais e mamães radicais, concurso de pin-ups, flash tattoo, feiras de peças antigas. Tá precisando daquele espelho do Fusca 72? Tem lá também. Além de serviço de barbearia, é pra você que curte ilustrar os pelos do seu queixo. Para as crianças, uma atração especial, além de comidinhas como pastel em formato de capivara e sorvete. Olha só, é a banda TNT for Kids, que faz um repertório todinho voltado ao público infantil, com música da Xuxa ao contrário, inclusive... Não, isso não, mentira. Tem mais sons dele em Six Six Sinners, Black Bear Ranch, Old Chave, Studebaker e João Cascaio. Esse em bom português mesmo, não é? É sábado das 10 da manhã até as 10 da noite e domingão das 10 horas até as 8 da noite. Ingressos pelo site Meu AIP. Muito bem, a ilha mais afamada do Paraná vai virar uma grande sala de cinema neste fim de semana. O FIM, Festival Internacional da Ilha do Mel, acontece até domingo e celebra a sétima arte em meio às paisagens luxuriantes de um dos pedaços mais legais do nosso litoral. Para você que tem grana, quer dizer, espírito cinéfilo e praeiro, se liga nessa. Serão exibidos gratuitamente 40 filmes, entre curtas e longas metragens, de temáticas variadas. E claro que tem o Cineminha, uma amostra infantil e uma ambiental completa a este rolê. Uma contrapartida bacana e necessária são as oficinas de capacitação para os moradores locais, com foco no desenvolvimento cultural e empregatício da região. E atenção, os filmes serão exibidos nas praias, no estilo pé na areia mesmo, e o público se acomoda em esteiras, cangas. E aí, um olho fica no filme e outro na beleza natural da Ilha do Mel. E claro que a entrada é franca, vale reforçar. E chegou o dia! Nesta cestinha, 11 de outubro, o Papa Educativa celebra 500 episódios. E eu não poderia falar do nosso talk show favorito sem a presença dele, Beto Pacheco, que quando não está de férias, também está na bancada comigo, e veio diretamente lá do céu. Salve, Beto! Tudo bem? Oi, seu brasileiro! Tudo bom? Quanto tempo que eu não vinha por aqui, hein? Olha aí! Já foi lá em cima? Não, nunca foi. Bacana lá? Interessante, rapaz. É? Recomendo. Tá chovendo? Não, é... Curitiba, né? Ó, Beto, 500 episódios do Papa Educativa, chegou aquele momento da gente relembrar, né? Teve muita entrevista bacana. Olha só, e temas convidados dos mais distintos, né? Teve esporte com o Zico, veja só. Ciência com Miguel Nicolelli, Sociologia com Vladimir Safatle, Confissões de Toquinho sobre a Nudez de Vinícius de Moraes, A Maldição Filosófica do Coentro com Leandro Karnal, A Ancestralidade de Conceição Evaristo, a Gratilus, não é? Tamoja Coi e muitos outros momentos incríveis, além de assuntos que nos afetam diariamente, como emergência climática e a inteligência artificial, essa danadinha. E depois de tanta coisarada, Cristiano Castilho, chegou a hora de comemorar. Você é demais, consegue me mostrar um mundo diferente. Sabe como é que é? Trabalho sem diversão, faz de Jack um bobão. Você tem certeza disso? Né? É isso, ó, nesta cestinha, então, anote aí, a partir das oito da noite, a gente celebra a edição 500 do Papo com um confescote singular, no programa mais catedrático da Terra dos Pinhais. Estou falando do Wonka Barber. Ó, colegas jornalistas, assessores, artistas, entrevistados e você, ouvinte e telespectador, estão mais do que convidados para essa noite mirabolunta, o som de Beat Macumbi, a banda esperta que vai colocar até os editores mais severos para bailar. Esperamos por lá, celebração do Papo 500 no Wonka Barber, nesta sexta-feira, a partir das oito da noite. E depois disso, a noite continua. Mas aí, Cristiano, são outros 500. Agora tem que jogar bola, dentro de casa, agora tem que bagunçar. Eita, valeu Beto Pacheco, até lá, bom revê-lo, até segunda-feira, inclusive, né? Até, estamos juntos. Esse foi mais um rolezinho, ótimo fim de semana para você, curta, divirta-se e aproveite. Tchau! Tchau!